CDAO anuncia fim das sanções sobre o Níger Neste sábado 24 de fevereiro, os líderes da CDAO se reuniram em caráter imediato para falar sobre diversos assuntos Um deles vai falar sobre o estado do Senegal e também para falar sobre as sanções do Níger Algumas destas sanções geram bloqueio de fornecimento de energia elétrica por parte da Nigéria Bloqueio de transferências financeiras e bancárias e também vai voltar agora os voos comerciais dos países da África Ocidental para o Níger E também tinham bloqueio das estradas principalmente da Nigéria Pois o principal meio de entrada de mercadorias para o Níger eram as estradas da Nigéria E com isso já não terão mais essas sanções sobre o Níger Só que esses líderes se esqueceram de um fator muito importante Que Níger está nem aí para a CDAO Porque juntos com Burkina Faso e Mali fundaram a Aliança dos Estados do Sahel Onde esses países se auto ajudam E até mesmo Níger já recebeu ajuda da Argélia para poder receber energia elétrica Então Níger já não precisa mais da energia da Nigéria Essas sanções foram impostas ao Níger Depois que o regime militar tomou o poder e derrubou o presidente Basun Pois esse presidente tinha uma característica de privilegiar a França e o Ocidente Ao invés da sua própria população Até que a população do Níger apoiou o regime militar e a derrubada do presidente Basun E aí